Lari Família, com Sheila Lima. Gente querida, bom estar aqui. Inclusive quero deixar meu carinhoso abraço pra você que tá me ouvindo, mas também pra todos os irmãos queridos lá do Capão Redondo, São Paulo, em que estive o privilégio de conhecer aí esse pessoal nesse último final de semana. Como é bom, né gente, como é bom a gente saber que a igreja, ela pode sim ser a continuidade da nossa família, é ou não é? Mas, mesmo a igreja sendo essa continuidade pra muitos da família, eu quero que com carinho você entenda o seguinte, que a família, ela vem antes da igreja, mesmo a igreja sendo a continuidade dela. Vocês entenderam, né? Essa frase é um pouquinho forte, sei que tem gente que não vai concordar, mas quero que você entenda que tem gente dando o seu melhor dentro da sua igreja, gastando as suas forças ali. E olha, Deus ama, Deus ama quando nós trabalhamos na sua casa e por a sua causa, mas Ele não aceita que em nome da igreja nós deixemos nossa família de lado. A quem devemos servir e honrar em primeiro lugar é a Deus, e não a casa dEle. Mas tem tanta gente trocando tudo. Eu conheço pessoas que servem a igreja de dia e de noite, mas não são capazes de servir a sua família, nem com o seu bom humor, com o seu sorriso, com a sua empatia, muito menos com as tarefas dentro de casa. Ah, minha gente, olha, acredita no que eu vou te dizer. Presta atenção aqui em cheilinha, aumenta esse som aí, e presta atenção nessa frase. Deus, Ele se alegra quando você e eu trabalhamos na sua causa. Mas o mais triste de tudo isso, é quando a sua dedicação não volta para a sua casa com você. Existem milhares de famílias que estão morrendo emocionalmente por falta de se apoiarem. Esposas sedentas de atenção, maridos carentes por aí, filhos deixados de lado, tudo em nome do trabalho, na obra de Deus. E aí, bom, você que está me ouvindo, e acha que está agindo aí de forma correta, falando, ah, cheilinha, nada a vez que a cheilinha está falando. Eu queria até que você meditasse num texto aqui bem forte, inclusive eu prego bastante sobre esse texto, em vários contextos dentro dele, que está em 1 Timóteo 5, 8, que diz assim, se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria casa, negou a sua fé, e é pior que o descrente. Você ouviu bem esse texto? Quem não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua própria casa. Ah, ouça! Esse texto está dizendo que a sua maior missão, meu amigo, minha amiga, ele começa dentro da sua casa. Deus te abençoe e te faça enxergar o que Ele realmente deseja de você. Você quer mais conteúdo sobre família? Você já sabe onde me procurar, né? Corre lá no Instagram, arroba casaisemterapia, underline. Beijos da cheilinha! e aí E aí E aí A